Fala, galera! Hoje eu tô aqui no BIG, que tá na sua terceira edição. Pra quem não conhece, o BIG é o Brasil's Independent Games Festival, que é um grande festival aí, um dos maiores da América Latina de jogos índios. E hoje eu tô aqui pra poder mostrar um pouco pra vocês o que tá rolando, quais são os jogos que estão aqui. A gente vai tentar conversar aí com alguns desenvolvedores. E pra quem estiver em São Paulo, até o dia 5 de julho, o evento tá rolando aqui na Vergueiro, no CCSP, o Centro Cultural aqui de São Paulo, com entrada gratuita e vai até o dia 5 de julho, como eu acabei de falar. Então é isso, eu espero que vocês curtam. E vamos lá, dá uma olhada aí no que é que esses índios têm pra mostrar pra gente. E aqui no evento você também vai poder votar aí no seu jogo favorito. Esses cinco jogos aqui, ó, da categoria Melhor Jogo estão concorrendo aí na terceira edição do BIG. Você vai poder testar, conversar aí com os desenvolvedores, se eles estiverem por aqui, e votar aí no seu favorito. Esse jogo aqui, ele se chama Tricker, é produzido no Brasil. E ele se chama Tricker em busca dos meus óculos perdidos, na verdade. Ele é em primeira pessoa e tem esse visual todo poligonal. É um jogo de aventura e tal, e muito bonitinho, meu. Assim que eu cheguei, foi o primeiro assim que chamou a atenção. Olha, a gente já sabia e sabe que o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de jogos do mundo. O que significa isso? Que o brasileiro adora videogame, que ele joga muito. O game independente não é nicho, é só menos caro do que o jogo que está associado a uma grande distribuidora. Então a gente queria mostrar nessa exposição a vitrine do que é melhor feito no mundo de jogos dentro dessa categoria. Jogos que estão no máximo, isso se a gente falar em dólares, vai em 200 mil dólares. É completamente diferente você falar de um GTA, de um Assassin's Creed ou de qualquer outro AAA, que é 400 milhões de dólares, 4, 5 anos de desenvolvimento. Uma equipe gigante. É, uma equipe. Eu fui visitar a Ubisoft, tinha 3 mil pessoas na equipe do Assassin's Creed. Assim, tudo bem, eles fazem tudo isso e no primeiro fim de semana vendem um bilhão de jogos. Mas não era esse o caminho que a gente queria mostrar para as nossas empresas. Então hoje a gente tem um universo de jovens se formando em boas escolas, escolas de nível superior. Então a gente tem game designers prontos para assumir a liderança da indústria. E a gente quer mostrar para eles o que é melhor do mundo. Esse ano a gente teve uma super surpresa que foi ter entre os 5 melhores jogos do mundo, um jogo brasileiro, que é o Tricker. Isso para nós foi realmente um sucesso. O mercado mundial de games gira na casa de 85 bilhões de dólares por ano. Ele já é maior que o mercado de televisão, cinema e editorial juntos. Game não é brincadeira. Abraçar essa profissão ou essa carreira não é brincadeira também. Hoje a gente já tem os cursos específicos para game design. E não significa que vai ser fácil. Até porque é importante ter uma visão muito clara. Se você for ser empresário, que é muito comum o desenvolvedor trabalhar em pequenas empresas, ser o dono do próprio negócio. Ele tem uma visão comercial muito clara de como é que vai ser o business plan dele, qual é o público alvo dele. Então não é para os pais desestimularem de forma alguma. É para se olhar com bastante atenção. É uma área de muita inovação. É uma área que tem empreendedorismo em todos os poros. Então eu tenho certeza que se o seu filho abraçar essa carreira e souber ter esse olhar mais amplo, existe sim e é uma carreira muito bacana. Nunca esqueçam que Angry Birds era um jogo indie que virou, né? Sim, sim. E o que eu quase caí sentada esse ano, eu estava em São Francisco no Vale do Silício com um grupo de empresas e aí uma das perguntas foi, quanto ganha um desenvolvedor aqui, lá em São Francisco, um desenvolvedor? Início de carreira, 10 mil dólares por mês. Para você ver o grau de competitividade que essa indústria traz. É sensacional. Fazer isso acontecer no Brasil depende da gente, né? Sim, sim. E o Big está fazendo por onde mostrar e fazer com que continue trilhando aí, caminhando só para o crescimento. Então, eu escolhi aqui o The Coral Cave aí como meu jogo favorito. Ele é muito bonitinho, ele tem uma pegada aí meio Studio Ghibli, um trabalho mais manual, mais artístico e tal. Eu vou mostrar aqui um pouquinho como é que é o jogo e tal. The Coral Cave é uma aventura Point Click 20, criada por dois artistas de quadrinhos franceses. Seus personagens e fundos são pintados em aquarelas e animados à mão no papel. O Dalos é o nome do jogo do Marcos, que o Marcos desenvolveu com mais um amigo, é isso? Um amigo à distância. Que é esse daqui. Qual é o principal desafio de desenvolver um jogo no Brasil, sabendo que o mercado hoje em dia valoriza tanto, e principalmente a molecada valoriza tanto aquela coisa gráfica e AAA? Ah, assim, a gente começou fazendo jogo, fazendo jogos que agradassem a gente. A gente já é marmanjo já, a nossa era era do Nintendinho, Super Nintendo, era mais 8 bits, 16 bits. Olha, a principal base é força de vontade mesmo, porque assim, eu sou programador e estudo ciências da computação, tudo bem. Agora, o Danilo, que é o outro desenvolvedor, ele é arquiteto, ele é formado em arquitetura. É, tipo... Ele não sabe programar nada, praticamente. E assim, ele foi pesquisando, foi aprendendo e saiu. A gente foi se ajudando e acabou saindo. Tem muita ferramenta hoje em dia, muito programa, muito software, que é voltado para pessoas que não sabem programar. É, no caso, esse... O Odalus, esse jogo, a gente fez ele numa ferramenta que ela não tem linguagem de programação. Ela é mais visual, é voltada a evento, em grid, assim, tudo mais, em grade, tudo bonitinho. É... Você precisa ter, assim, uma noção, é... Lógica de programação, que você precisa. Isso, você consegue treinando em casa e tudo mais. E fora isso, é assim, dedicação, força de vontade, você acaba conseguindo sempre. É isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido um pouquinho aí do que é que tá rolando aqui no evento, que vai até o dia 5 de julho, então corre aí, vem testar os jogos, votar aí no seu favorito. Não esquece de curtir aqui o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e até a próxima. Falou!